Fiz do fado a minha sorte Eu trago o meu sentido E a razão do meu viver Fado amigo és meu norte E desabajo contigo As mágoas no meu sofrer Fado amigo és meu norte E desabajo contigo As mágoas no meu sofrer Se a nostalgia me invade Eu faço minha amarra Para aliviar meu castigo E então és sua saudade A quer vir numa guitarra Porque é chorar comigo E então és sua saudade A quer vir numa guitarra Porque é chorar comigo Faz-me sempre companhia Nas horas boas e más Fico feliz a seu lado E assim vivo dia a dia Só a morte me faz Separar de ti Meu fado E assim vivo dia a dia Que é só a morte me faz Separar de ti Meu fado Obrigada